O Atlético segue na caça ao líder São Paulo. Na tarde deste sábado, o Alvinegro venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1 a 0. O gol do triunfo do Galo no duelo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por Eduardo Vargas, que finalizou no ângulo após um bom lançamento de Keno. Com a vitória, o Atlético mantém a perseguição ao tricolor. O Galo, vice-líder, chegou a 46 pontos, 4 a menos que o rival na luta pelo título. Derrotado em casa, o Furacão ocupa a 13ª posição, com 28 pontos. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira, em confronto direto com o São Paulo às 21h30, no Murumi. Já o Atlético Paranaense joga apenas no domingo, dia 20, quando visita o Bragantino. Legenda Adriana Zanotto